É um momento histórico do país. O estranho seria se fosse diferente, que a casa não estivesse toda envolvida nesse debate, que todos não estivessem preocupados com a conclusão desse debate. É um processo altamente democrático e para o mundo inteiro, estranhamente, é um processo que chama atenção pela maneira transparente com que essa casa e o país está debruçado sobre ela. Eu acho que prejudica um calendário de outras votações que poderiam estar todas acontecendo simultaneamente, um pouco mais de outros projetos que estão atrasados, mas eu não chego a dizer que isso possa prejudicar o andamento das proposituras que o governo tem colocado na casa. Não parou o debate em relação à reforma da Previdência, não parou o debate em relação à reforma proposta em relação ao Ministério, estrutura de trabalho do governo. Não tem nada parado, está tudo andando. Ainda que não oficialmente nas votações, é porque cria-se um consenso ou, pelo menos, uma média de ideias razoáveis e que você pode gestar um acordo, em vez de um longo debate e de procrastinação, de obstrução, que acaba inviabilizando que o Brasil caminhe mais rápido. Não tem nada parado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto